O orçamento do Estado para 2024 foi aprovado. O documento foi chumbado. Pelo PSD chega a Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda e PCP. Como seria de esperar, o orçamento do Estado para 2024 foi aprovado. Neste caso, a maioria do PSD aprovou este orçamento do Estado para o próximo ano. Sabemos que este orçamento foi aprovado apesar dos votos contra por parte do PSD. Chega a Iniciativa Liberal e pelo Bloco de Esquerda, já no caso do PAN e o Partido Livre, abstiveram-se nesta votação global final aqui na Assembleia da República. Sabemos ainda que apesar destes votos contra o orçamento foi aprovado, mas que conta com certas medidas que são as mais contraditórias e as mais contestadas por vários dos diferentes partidos com assento parlamentar, nomeadamente o aumento do IUC, que acabou por ser deixado a cair por parte do PSD após, neste caso, a demissão, a apresentação da demissão por parte de António Costa, mas que depois houve então este voltado atrás por parte do PS, de forma a deixar cair esta medida que implementava o aumento do imposto único de circulação para os veículos anteriores a 2007. Também outra das medidas que não foi em frente, como seria de esperar por parte de António Costa, neste caso foi a situação do descongelamento da carreira dos docentes, estamos a falar de cerca de seis anos de carreira congelada e que ainda não é desta que vai ser descongelada, apesar do PSD, passo a citar, a ter dito que seria algo que teria de ir avante e que estes docentes mereciam este retorno destes seis anos da carreira, que estão congelados também o apoio para a renda às famílias de cerca de 185 mil famílias foi aprovado, ainda nas rendas, mas face aos professores. O apoio à renda para deslocados em Lisboa, na zona de Lisboa e Valdotejo e no sul do país também foi aprovado. Estamos a falar de uma ajuda de cerca de 70 euros por docente, neste caso, que esteja deslocado da sua área de residência. Estes votos contra, por parte do PSD, também chega Bloco de Esquerda e Iniciativa Liberal, já eram esperados, já tinha sido dito pelos líderes políticos destes partidos, que não iriam aceitar as propostas, cerca de 1900 propostas de alteração e também que, neste caso, o Orçamento do Estado acabaria por ser, neste caso, votado contra, por parte destes partidos que acabei de citar, mas, dada a maioria do PS, acabou por ser aprovado. É necessário referir que este Orçamento do Estado para 2024 é o último com, neste caso, o Primeiro-Ministro de Missionário, António Costa. Obrigado. 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 Obrigado.